Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar pra vocês, né, a rotina do Duque, como vocês me pediram. Agora são 7h47, ele acordou às 7h05 com meu marido, aí ele sai do quarto e fica deitadinho aí no tapete da sala. Oi, mamãe, você tá com o biquedo da Lelê? Ela deixou você pintar com esse, filho? Deixou? Falou? Conta pra mamãe que ela deixou você ver esse. Galhoto, galhoto. Duque. Tchau, tchau, filho. Eu vou trabalhar, tá? Tchau. Tá me esperando? Ó, ele fica me esperando pra eu poder pegar ele no colo e ele dá beijo no papai. Mamãe tá indo, filho. Mamãe tá indo. Vai deixar o papai? Não tem que pegar que eu vou te pegar no colo. Papai já foi. Ele não vai aparecer naquela janela, não. Aí ele corre pra cá, gente, ele acha que o marido vai aparecer ali, ó. Na janela. Aí ele fica, tipo, olhando. Como que é? Você não vai me pegar, não? Aí ele vai deitar agora aqui no tapete. E vai tirar o cochilinho dele da manhã. Né, Duque? Duque? Deu um barulho lá fora. Oi, filho. Vai, Mimi, vai. Agora era o horário que eu deixo com o Mickey. São nove horas. Mas olha como é que tá o tempo. Totalmente fechado. E está a chuva estando. Então tá tudo molhado lá embaixo. E quantos sonhos da gente descer. Né, filho? Tá ele aqui, ó. Tá muita chuva, né? Fala pro pessoal. Hoje eu não vou descer. Né? E como hoje era o dia do banho. É o dia do banho, na verdade, né? Eu ia descer com ele agora de manhã. Ia levar ele até o parque. Pra passear, pra brincar. Que ele adora, né? Porque ele se suja horrores lá. E aí não ia ter problema. Porque na volta a gente ia... Tomar banho. Né, meu amor? Só que não vai rolar. O parque. Mas o banho vai, filho. É. Hoje vai rolar o banho. Então vamos ficar em casa. E aí ele vai ter que fazer as coisinhas. Quando ele estiver bem apertado, né? Porque ele vai segurar até o fim. Quando ele estiver bem apertado, ele vai fazer lá no sanitário. E aí eu mostro pra vocês. Meu amorzinho tá ali, ó. Tirando o cochilinho dele da manhã. Novamente. Eu vim pro quarto pra tá arrumando a cama. E fazendo meu devocional. E aí ele vem junto, né? Ele não gosta de ficar sozinho. De jeito nenhum. Assim, no ambiente, né? Então se tem gente na casa, ele vai tá onde tá a pessoa. Mesmo cochilando. Mas ele tá lá quietinho, sabe? Ele não gosta, tipo, de ficar lá na sala sozinha. E eu aqui no quarto. Ele vem e fica aqui comigo. Aí ele tá tirando mais um cochilinho. Agora eu vou sair do quarto. Ele vai vir logo atrás de mim. Não tem jeito. Amor. Eu tô aqui pelando você. Vem, mamãe. Mamãe vai lá na cozinha. Você vai comigo? Tu vai vir comigo na cutinha? Vai, meu amor. Você já bebeu aguinha? Já? Você quer uma maçãzinha? Deixa eu ver se ele vai querer uma maçãzinha, gente. Quando a gente volta da rua, geralmente eu dou maçãzinha ou dou o biscoitinho dele, alguma coisa, né? Então vamos ver se ele vai querer, ó. Vou deixar aqui. Deixa eu ver se ele pega. Vai querer, não? Tá uma delícia, maçãzinha. Come a maçãzinha, meu amor. Tá com choninho ainda, tá? Meu coração. Tá friozinho aqui, gente? Então só dá vontade de ficar deitadinho, né? Deixa eu ver se ele come a maçãzinha. Eu conto pra vocês. Vixe, mas acredito, ó. Não vai rolar. Ele vai vir pra deitar aqui no tapete. Ó. Ele sabe que eu vou ficar agora aqui de manhã na cozinha? Aí ele fica deitadinho aí nesse tapetinho comigo. Aí vai tirar mais o cochilinho. Ô, cachorrinho pra dormir, gente. Nunca vi. Mas é vários cochilinho picados, sabe? Na manhã ele não tira, assim, uma hora direto. Meia hora, nada disso. Porque toda hora eu tô pra lá e pra cá e vou ficar atrás de mim o tempo todo. Então ele, assim, não dorme, né? Por inteiro. Fica só cochilando mesmo. Né, filho? Meu amor. O que é isso aí, mamãe? Por que você tá brincando? O que que aconteceu? Hã? Ó, gente, agora são 11 e 31, ó. Agora que ele fez o xizinho dele. Ih! Fez lá no sanitário. Vai dar um brinde? Pega pra ele, né? Ele é um brinde, né? Pode ser um biscoitinho que ele comeu maçã de manhã. Aí sempre que ele acerta lá... Acerta não, que ele sempre acerta, né, gente? Mas sempre que ele faz o brinde e come a comida toda, a gente dá um brinde pra ele faz xixi. Toda vez que ele faz xixi e cocô ali, né? Que eu tô estimulando. Por quê? Porque ele não usa mais. Então, dia de chuva é um tormento. Aí agora já tem mais um tempo que ele tá usando. Até ele espingou ali fora um pouquinho. Eu já vou passar o álcool ali, ó. Aí ele ganhou o brinde. Tá vendo? Cadê a formiguinha? Tá caçando a formiguinha? Cadê? Olha ela aí, filho. Olha ela ali. Olha ela ali. Ai, socorro, gente. Estou eu aqui. Começando o almoço. E alguém tá fazendo bagunça aqui no meu tapete. Pegando formiguinha. Né, Du? Olha. Ó meu pé, garoto. Ó. Cadê a formiguinha? Aqui. Aqui é a formiguinha. Ele adora pegar a formiguinha. Mas eu não tenho uma aqui pra contar histórias. Cadê ela? Cadê ela? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A formiguinha, mamãe. A formiguinha, mamãe. Cadê? Hum? Ó, que eu vou botar o almoço. Aí eu vou botar pra ele pra ver se ele come, né? É ok, filho. Deixa eu botar alguém no corredor. Hora do almoço do mocinho, ó. Coloquei 45 gramas. Às vezes ele nem come. Isso daí vai ficar aqui rodando até a noite. Aí ele só vai comer lá pras sete. Desse jeito. Esse mês eu tô dando essa ração pro Duque. Tenho gostado bastante dela. E gosto muito da Royal Canin, né? De Shih Tzu. É a melhor. Mês que vem eu volto pra Royal Canin. Mas eu gosto de tá mudando. Porque como ele é muito chato pra comer. Se eu ficar direto, tipo, os três, quatro meses com a mesma ração. Eu acho que piora a situação, sabe? Então, mês passado eu tava com a Royal. Aí agora eu tô botando essa daqui pra ele, ó. Aí eu vou picar um franguinho aqui que eu tenho já pronto. Vou picar um franguinho aqui pra ver se ajuda, né? O mocinho a comer. Porque o cachorrinho ruim de comer, gente. Meu Deus. Olha que gostosura. Será? Tá uma delícia? Aí ele pega só o frango e cospe a ração. É isso que ele faz comigo, sabe, gente? Vamos ver se hoje vai. Tá uma delícia? Hum, que gostosura, mãe. Papa tudo, meu amor. Papa. Deixa eu ver isso aí, mamãe. O que aconteceu? O que que aconteceu, mamãe? Você papou tudo, meu amor. Conta pro pessoal. Que você papou tudo. Hã? O que que você quer? O que que você quer? Fala pra mamãe. É o Bindi? É? É o Bindi que papou tudo? É. É o que, meu amor? Conta pro pessoal. Eu papei tudo, gente. É. Aí eu ganho um Bindi. Mamãe vai dar Bindi pra mim. O Bindi, você quer? Deixa eu pegar o Bindi pra ele. O Bindi agora vai ser outra coisa. Vamos ver se ele vai comer. Porque ele só quer biscoito, sabe? Vamos ver se vai rolar esse Bindi pra ele. Ó. Muito bem, filho. Parabéns. Parabéns, meu amor. Agora é de tarde. Olha, ele viu. Olha lá. Tadinho, Duque. Eu tô com frio. Ele foi ver as amiguinhas, ó. As amiguinhas, filho. Quer invadir sua casa? Quer? Gente. Você botou elas pra correr? Não, tem duas. Tem duas. Geralmente, agora, após almoço, eu fico aqui na sala, né? Com a Lele e tal. Ele fica aqui também, tirando o meu cochilinho. Ou ele fica brincando. Agora, ele tava brincando. Mas ele viu o rolinho ali, ó. Saiu que saiu do outro pra pegar a bicha. É amiguinha, filho. É, Duque. Olha, foi que foi com tudo. Deixa, amiguinha, deixa. Ei, ela vai entrar aqui na sua casa? Vai não, filho. Voou. Voou ela. Foi embora. Foi embora. Vem, amor. Vem. Olha ele. Duque tá aqui. E ele vai tomar banho daqui a pouco, né? Hora do banho do Duque. É, vou mostrar pra vocês o que eu uso nele. Eu só uso esse shampoo. Foi o que acabou com o problema dele de dermatite que ele tinha. E ficou ótimo. Nunca mais teve nada, graças a Deus. Então, eu não abro mão dele. E condicionador, estou usando esse aqui, ó. Esse pet brilho aqui. Bem cheirosinho ele também. Graças a Deus, não deu problema algum. Eu usava um rosinha, esqueci de onde que era, gente. A marca Sanol. Embalagem rosa da Sanol. Mas nunca mais eu consegui encontrar. E perfuminha, gente, eu uso esse daqui, ó. Tá vendo? Eu uso esse. E tem cheirinho de caiaque da Natura. Ele fica de caiaque. Hora de escovar o dentinho. Alguém não gosta muito não, sabe, gente? Mas. Mamãe cova. Ele não gostando. Mamãe cova. X. X, mamãe. Minha mamãe está tentando pegar o Duque. Vem, mamãe, vem. Olha para onde que ele fugiu, gente. Lá do banheiro. Veio fuzindo. Vamos lá tomar banho. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos, gente. Chegamos. Meu pai, olha a minha mãe, você caiu. Daqui a pouco eu volto. Volta aqui, volta. Ó, vai cair. Vem, meu amor. Boa. Quem acabou? Quem tá lindo demais da mamãe, gente? Cadê você? Quem? Hum, hum. Delícia. É um delícia. É. Ai, meu Deus, tomei banho. Cadê eu? Cadê a mamãe que tomei banho? Eita, verro. Vai falar, cadê, né? Oi, gente. Tá lindo ele, ó. Vamos passar perfume. Vamos lá. Pós banho, estamos naquela molezinha, ó. Tá aqui tirando o cutilinho dele. Né, filho? Amor. Tá quietinho. Não quer nem assunto. Pode jogar? Um, dois, três e... Ui! Traz pra mamãe. Ah, traz pra mamãe jogar mais. Então, eu vou jogar essa, ó. Sua cordinha, ó. Um, dois, três e... Ui! Eu sou eu, eu vou chorar, Bia. Não quer? Não quer, filho? Então, eu vou jogar a bolinha de novo. Vou chocar essa bolinha de novo, hein? Um, dois, três e... Esperando. Ui! Pega, 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 pega. Ele não traz pra gente, não. Ele vai e se esconde com a bolinha. Esse fafatinho... É, o fafatinho, mamãe. É você que é o fafatinho que eu tô falando. É você. Dá pra mamãe? Dá pra mamãe que eu vou jogar de novo. Um, dois, três e... Ui! Eita, mamãe! Quem chegou, Tuque? Quem chegou? Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita. Já pegou a bolinha já, ó. Tá esperando o que, ó? Ô, garoto. Ó. Ê, mamãe. Calma, filho. Eita. 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 Chulé do meu pai. Hora do jantar. Ó. Coloquei aqui. Como não tem frango, deixa eu fingir que eu tô botando um negócio. Vai lá ver. Mas você pensa que eu sou bobo, né? Você pensa, né? Como eu não botei franguinho, ó. Ó a embromação. Não come. Aí aquilo ali vai render. Se eu não botar alguma coisa, eu não sei. Capaz dele nem comer hoje. Vamos ver. Eu conto pra vocês. O mocinho jantou. Olha aí, ó. Eu coloquei um pedacinho do purê. Um pouquinho todo o purêzinho de abóbora. Mas antes de colocar muito, porque eu fiquei com medo, né? Porque ele tava com manteiga. De dar ruim. Né, filho? Aí ele comeu só o purêzinho e largou. Aí a gente foi jantar. Ele ficou lá. A gente não deu nada. Ele voltou e comeu a comida dele toda, ó. Tá vendo aí? Aí ganhou o brinde. Cadê o brinde? Você ganhou o brinde? Você ganhou um brinde, filho, que papou tudo, não foi? É, papou tudo, mamãe. Hora de dormir. Estamos já deitadinhos aqui. Então essa foi a rotina do Duque que vocês tanto me pediram. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar o canal, compartilhar o vídeo. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, meu amor. Dorme com Deus. Eu te amo, tá? Tá muito soninho, tá? Beijo. Beijo, mamãe. Oh!